Rodrigo, o café colonizou o país, né? Foi essencial para toda a construção estrutural do país. É, eu acho que o café, ele vem num período em que nós já tínhamos um andamento por conta de outros produtos que tínhamos aqui, mas o café, ele vem de uma maneira muito maior, muito mais forte, tornando-se o ouro verde, né? Então, encontrou-se aí de pessoas dedicadas a plantar o café, um bom terreno para poder colher e, claro, os consumidores que perceberam as propriedades e os benefícios do café. Então, isso propiciou com que o Brasil pudesse ser o maior produtor de café por um século, talvez, inteiro. E até hoje, como a gente pode ver, o trabalho dessas pessoas prova que o café é importantíssimo na vida de todo mundo. E naquele momento ali, eu acho que a disseminação do café acabou ajudando realmente a economia do Brasil, através, sobretudo, da força do Estado de São Paulo, né? que foi onde ele acabou, começou ali no Rio de Janeiro, veio para São Paulo, as pessoas investiram mais aqui, e aí não teve jeito, o café acabou fazendo o São Paulo o seu que é hoje, né?